Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um tutorial muito lindo e fácil de fazer E eu acho que tem tudo a ver com o inverno, gente Esse batom então é maravilhoso E eu espero muito que vocês aprendam junto comigo Antes de começar o vídeo já clica em gostei pra me ajudar a divulgar o vídeo e o nosso canal Então é isso, vem conferir esse tutorial super fácil que eu tenho certeza que você vai saber fazer Então meus amores, antes de tudo eu vou passar um corretivo na minha pálpebra móvel como se fosse um primer Então eu passo na minha pálpebra móvel todinha Um pouquinho no côncavo também, ó Na paletinha da Louis Ancy Esse tom aqui de marsala, olha Que vocês estão adorando esse tom de marsala Que eu até postei uma foto de um tutorial Que eu já postei aqui no vídeo, no dia dos namorados Que eu usei esse tom Mas hoje eu vou usar ele no côncavo Porque na vez que eu postei pra vocês eu usei na pálpebra Hoje eu vou usar no côncavo com o pincel de Yasuma Então olha, com a mão bem leve Eu vou lá no côncavo, ó Com o olho aberto E vou fazendo o movimento de vai e vem Ó O movimento de vai e vem Com a mão bem levinha Agora faz um movimento circular pra subir um pouquinho Bom, minhas princesas Já passei aqui no côncavo Esse marsala lindo Agora eu vou pegar minha make de dois Pra pegar só o blackout Que vocês sabem que eu amo Assim, olha, ele é firminho, tá vendo? Eu vou lá no blackout Que é um preto da make de dois E vou fazer uma linha aqui No meu côncavo, ó De fora a fora, ó Dessa forma, vocês estão vendo, ó Contornando o meu côncavo Você não sabe o que é o côncavo Você fazendo essa linha com alguma sombra Você rapidinho descobre Então agora eu vou essumar com o pincel Que eu tava usando o marsala Ó Perceberam que a linha que a gente fez Desapareceu Então essa é a intenção Agora, gente É o toque final dessa make Que é onde a gente vai colocar o pigmento Onde a gente vai colocar a cor Pra iluminar o olho Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o pincel de aplicar a sombra Que é essa linguinha de gato em comum Vou pegar um corretivo O que a gente vai fazer com isso? A gente vai fazer Tipo um fixador de sombra A gente vai aplicar ele por toda a pálpebra Pra depois vir uma sombra e o pigmento por cima Estica a pálpebra E vou Devagar, gente Ó Que eu vou contornar a minha pálpebra Agora Com cuidado Pra não levar ela pro côncavo Ó Com bastante cuidado Pra não levar pro côncavo Agora eu vou pegar um cinza Aqui da paletinha da Louis Ansi Que ele é um prata bem clarinho Só pra ele ser o fundo do pigmento Que eu vou vir por cima Então com o pincel de aplicar a sombra E aplicar com bastante cautela Aqui em cima desse corretivo Que a gente passou Sem levar pro côncavo Preencha o tom do corretivo Que a gente aplicou aqui Agora vamos voltar lá numa sala Que a gente tava usando no côncavo E vou Esfumar aqui Pra meio que tirar essa divisão Que fica muito feio Então eu esfumo aqui Os pigmentos que eu tava falando Essa é da paletinha 3D da Fenza, ó Que eu adoro ela E com outro pincelzinho de aplicar a sombra Gente, pega outro Não pega aquele que você usou o corretivo Porque senão vai grudar o corretivo Eu vou pegar esse tom aqui, olha Que ele é um pouco cinza escuro Tá vendo? Que é esse aqui E vou passar Por toda a minha pálpebra Com cuidado Pra não levar pro côncavo Meus amores A gente fazendo esse pigmento Vocês podem perceber Que fica uma divisão aqui Muito estranha Pra não ficar isso A gente esfuma Com o pincel já sujinho Não precisa pegar Aquela sombra Amassá-la mais Com o pincel sujinho Que você já estava usando ela A gente vai esfumar aqui Pra tirar essa divisão feia Gente, meus amores A parte da sombra já está feita Agora a gente vai fazer um delineado Então vamos lá Fazer esse delineado Ó Na linha d'água Eu vou passar lápis preto Esse aqui que eu estou usando Ruby Rose Dual Que ele é black Esse pincelzinho Vou lá no blackout E vou passar esse mão daqui Fazendo aquele borrinho Que eu amo Com o preto Vídeo aqui no canal Ensinando como que eu aplico Cílios por tiço E também como eu faço O delineado gatinho Vou deixar linkado aqui Pra vocês, tá? Então eu vou aplicar aqui E já volto Vou fazer o contorno aqui Junto com vocês Usando o meu bronze É da Louis Ansi Olha, que eu comprei Cílios Eu vou passar aqui Bom, agora eu vou unir os cílios Meus naturais Com o postiço Pronto, tá bom E a make tá pronta, meus amores O batom que eu usei Foi esse 22 aqui Que é o meu favorito Que é da coleção da China Que eu comprei no AliExpress E ficou assim, princesas Então foi esse o tutorial, meus amores Espero que vocês tenham gostado Mesmo de coração Se você gostou Deixe o meu like Se inscreva aqui no canal As minhas redes sociais Vão estar passando Em algum lado da tela Que quando eu não estou aqui Eu estou lá Com certeza Então é isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau